A coletiva pós-jogo com o volante Diego Lourenço, a Milene Oliveira, ela comenta que o Confiança jogou bem, pressionou o adversário e venceu a segunda na competição e depois ela pergunta o que você destaca do desempenho da equipe nessa goleada? Eu acredito que a gente colocou em prática o que o Luizinho vem pedindo, acho que no primeiro jogo faltou algumas situações que ele pediu, mas em decorrer da semana a gente conversou muito e hoje a gente conseguiu colocar em prática a pressão alta, a mobilidade meio pouco, eu acho que em decorrência disso a gente conseguiu fazer um placar elástico e sair com os três pontos. O Antônio Costa da Rádio APRT fala sobre a segunda vitória também, que foi por 5x0 e deixa no ar se numa dessa poderia ter sido mais elástico ainda esse resultado. Eu acho que a gente sempre trabalha para fazer o máximo de gols possíveis, o respeito que a gente tem com a outra equipe é jogar futebol, é buscar fazer mais gols, hoje foram cinco, podia ter sido seis, sete, mas o nosso desempenho foi o melhor possível e toda a equipe está de parabéns. O Adel Ribeiro da Jornal FM pergunta se a sua saída foi mais para o cansaço ou uma opção do treinador. Isso daí eu não gosto de falar, o Luizinho é nosso treinador, é o nosso comandante, ele opta pelas mexidas, pelas saídas e a gente está aqui para jogar um, dois ou noventa minutos, então a gente sempre respeita a decisão dele, independente do que for. O Vinícius Ribeiro pergunta se depois de dois gols na mesma partida você vai disputar a artilharia com o Gorn, que também fez dois na estreia. Bom, isso daí é um pouco difícil, o Gorn é centroavante, eu sou um jogador mais de contenção, mas espero fazer mais gols para ajudar a confiança a sair sem alguns três pontos. O João Vitor do Futebol NE, primeiro ele te dá parabéns pelo seu aniversário que é amanhã, e em seguida ele pergunta, após passagem por Ferroviário, Santa e Sampaio, você está pronto para fazer história com confiança? O modo artilheiro está onde? Bom, a gente... Não adianta a gente, por causa de dois gols na partida de hoje, a gente começar a criar expectativas fora da realidade, eu acho que a gente sempre vem para um clube para marcar a mão na história, independente da situação. Eu acho que eu vim aqui por confiança para conquistar, a gente primeiramente vai em busca do campeonato sergipano, e fazer história, isso daí é ao natural, vai acontecendo com as conquistas, com os jogos após jogos, com os gols, eu acho que a gente tem que ir com o pézinho no chão, devagarinho, e de pouco a pouco buscar deixar nosso nome gravado na história de confiança, mas sem muito alarde, sem muita euforia, eu acho que o trabalho tem que ser feito dia após dia. O Inácio, para fechar, ele te dá também os parabéns pelos dois gols, pelo aniversário, e pergunta que a próxima partida é um clássico contra o maior rival, de que forma esse jogo de hoje, que foi muito bom, individual e coletivamente, motiva a equipe para o jogo contra o Sergipe? Então, independente de ser o Sergipe ou outra equipe, o resultado positivo como foi de hoje, o desempenho da equipe, ela acaba ajudando muito na semana, na moral de cada jogador da equipe, eu acho que a gente tem tudo para fazer novamente um grande jogo diante do Sergipe, e se Deus quisesse a gente conseguir colocar em prática, sair com a vitória novamente. E o melhor, envia para tudo que é cano, Casa das Tintas, quem pinta, pinta aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho